A primeira coleção foi feita em 1980, comecei em 80, foram os melhores poemas. E depois a coleção deslanchou. Quer dizer, hoje eu sei que não existe no Brasil nenhuma coleção que tenha vendido tanto livro de poesia quanto os melhores poemas. Depois inserimos os melhores contos. Acho que eu tenho a sorte de ter muito bons amigos e gente muito séria e muito conhecedora de literatura. E tenho a sorte também de conseguir escolher a pessoa certa para falar do autor certo. Porque se eu expuser alguém falando do autor errado ou o selecionador não for bom, dá errado o livro. A última coleção eu nem queria fazer das crônicas, porque eu achei que crônica era muito difícil de vender. Eu achava a poesia fácil e a crônica difícil. E, no entanto, eu estou completamente enganada porque foi muito bem e eu continuo fazendo até hoje. Eu tenho a sorte de nunca ter saído uma crítica negativa a nenhum dos livros que eu publiquei. Só positivas. Bom, né? Mas, sabe, dá muito trabalho fazer isso, porque, por exemplo, se eu peço para o Afonso Romano Santana fazer a seleção dos melhores poemas de alguém, enquanto ele está lendo e fazendo, eu também estou lendo a produção do autor para ver se ele não esqueceu algum bom poema. Entendeu? E isso eu fiz na coleção, em todas as coleções. Eu acho que já tem mais de 300 livros lá, feitos com a minha orientação. E eu acompanho um por um, peço para o autor, para o selecionador incluir alguns poemas esquecidos, ou contos, ou discuto seleção. Então, para mim é um prazer, porque, além de tudo, eu adoro ler e eu mergulho na obra do autor que está na pauta e sempre é muito bom. É curioso porque a literatura faz a gente sair do cotidiano, que é tão desagradável. A gente faz tanta coisa desagradável o dia inteiro, que a literatura é um momento de intimidade. Então, você fica você e aquele livro, ou você escrevendo e inventando história para você mesma. Eu acho curioso que tem gente que não tem um livro em casa. Outro dia eu entrei numa casa no Rio de Janeiro e não tinha um livro. Uma casa sem livro, para mim, é uma casa sem alma. A gente sente numa casa a presença da arte, de qualquer maneira. E ler é muito bom, né?